Fala, galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada. Então deixa aquele like maroto, chega junto aí, segue a gente no Instagram, mano. Link na descrição do vídeo e vem com nóis. Meu garoto, vem com nóis. A bola começou daquele modelo já, meu velho. Opa, os caras marcaram ali na frente, muita calma nessa hora. E vamos nessa. A gente começou como? O time já começou perdendo, meu velho. Três negativo, que isso? Quatro. Três de novo. Então vamos nessa hoje trazendo pra vocês aí, aquele World War 3 maroto, meu velho. E vamos ver como é que tá aí, o gamezinho. E let's go no... Foi mal, foi mal, foi mal. Não, não, não. Calma, ó. Tá aqui, tá aqui. Recupera o seu HP, seja feliz. Tem um caralho... Tá rujando aqui, tem dois! Um a gente conseguiu, o outro... Deu ruim, mano. Galera, o que acontece? No jogo tem fogo amigo, então se a gente atirar no amiguinho, peça desculpa pra ele, mandando aí um kit médico e tá tudo certo. Se começarem a matança uns com os outros, não vai dar bom, meu velho. Foi sem querer. Foi indo pro reflexo do bagulho, né, meu irmão? E aí, aconteceu um acidente. Mas vamos que vamos, mano. Os caras tão marcando aqui na frente, deve ter por aqui a galera, hein, velho. Ó, marcação ali na frente. É, a marcação de três horas atrás, você vai conferir, confia, né? O cara já não tá na minha, mas é isso. Opa! Costinha marota, meu bruxo! Ô, lagzinho bravo, hein? Falando em lagzinho, rapaz. O jogo teve uma atualização aí. Sim, e uma atualização de patch mesmo, de correções aí. Atualizações de patch aí. E a princípio deu uma melhorada naqueles erros aí de início, né? O Try and Guide, e entre outros aí, pra acessar. Porém, mano, na partidinha, tem partida que dá um lag monstruoso aí, tá? Dá um lag muito. Tem um cara aqui, mano. Ai, caramba! Ah! Boa! Ele matou e eu matei ele. Boa, gostei, gostei, gostei. É isso aí, mano, é isso aí. FPS moderno. Confia. Esse jogo aí tá gratuito. Pra quem ainda, eu acredito que não viu alguma coisa aí, ele tá gratuito. Porém, ele foi... Tá em acesso antecipado e foi liberado grátis pra geral aí na plataforma PC, né? E aí, ele veio junto com ele um vasto erro de bugs demais de costinha. Enfim, os caras tão trabalhando pra recuperar, como eu falei, teve atualização. Teve um updatezinho pra correções, corrigi um pouco, mas ainda não 100%. Ainda tem muita gente com erros, certo? E lá fora, na gringa, mano, esse jogo é bem arrepado, né? E lógico, lá também tá com o mesmo problema. E... E o engraçado é que os caras... E os youtubers da gringa que eu acompanho, algum outro, apelidaram... Oh, tem uma gente? Apelidaram aí o WW3 carinhosamente de o assassino de Battlefield, né? Porém, ele veio tão parecido... Ah, mano, perdemos. Ele veio tão parecido aí com o Battlefield, principalmente, obviamente, que eu tô citando aí o 2042, que até os bugs, erros e servidores bugados veio junto, mano. Então, ele é... Seguiu a risca aí mesmo, né? O Battlefield, mano. Mas, agora, logicamente, que o Battlefield tá se reestruturando agora, com as atualizações tá melhorando, etc e tal. Né? E eu acho que o WW3 tem que tomar o mesmo rumo aí, tá? Mas, Johnson, é um acesso antecipado, é um open beta ainda. Ok. Mas o jogo, pelo menos, tinha que ser jogável, né? Sobre os servidores, ainda a gente não tem. Eu acredito que vai demorar mais ainda. Seguido a esses bugs aí que tá rolando no jogo, os caras não vão trabalhar em cima de server pro resto do mundo. Tem mais um aqui. Deu mesmo, garoto. Então, vai demorar mais ainda. Esse cara não tacou a granada em mim, né? É, ele tá mais pra frente ali. Tá com o cara ali? Sério, é que eles vão dar uma olhada. Então, eu acredito que o servidor sul-americano vai demorar mais ainda pra chegar enquanto eles não corrigirem todos esses bugs tenebrosos, tá? Então, a gente tá aí com o assassino do Battlefield, né? Na verdade, esse é um Battlefield gratuito, vamos dizer assim, que a galera sempre esperou, né? A galera que é fã de Battlefield, mas, né, por vários motivos aí, não adquiriu e tal. E esse é um jogo que é muito bom. Opa! Pegou a BNB aí, meu garoto? Mas, eu acho que assassino de Battlefield não dá mais pra dar o título a ele aí, tá? Ele é mais um irmãozinho caçula do Battlefield que serviu os passos muito à risca com bugs e etc. E tudo mais. Todo tipo de problema. Falando de todo tipo de problema, né? Cara, o que foi aquilo? Esse lançamento de Overwatch 2, né? Cadê o cara? Opa, arranquei só o capacetinho dele. Pera aí, meu garoto. Você vai pegar minha granadinha ou vai morrer na minha baleta. Aê, meu garoto. Mano, eu tentei jogar o Overwatch 2 aí. E, incrivelmente, também tinha fila pra entrar no jogo. Eu falei, what the fuck? E aí, quando passava a fila, dava a rede do servidor. Aí, quando não dava a rede do servidor, colocava o login, a senha. Ele voltava pra fila. Mano, não consegui acessar, desinstalei, abandonei. Assim tava o World War 3 aí. Ele não tem mais fila agora, a princípio, depois da atualização. O Try and Gain lá também não tá rolando mais. Pelo menos pra mim. Eu reinici várias vezes só pra testar. E loguei, loguei, loguei. E o que tá rolando agora... Boa. Ah, tinha outra ali. É o lag mesmo de server dentro da partida. E alguns aí que eu vi... Que a gente tem um grupo lá no Facebook. Quem quiser participar vai estar na descrição. É que tá com um problema também aí em encontrar partidas agora. Você entra, consegue pelo menos entrar no game. Porém, demora pra encontrar uma partida, etc. e tal. Eu acredito que vai aí meses aí pra eles corrigirem tudo isso, tá? Vai meses. Mas o jogo é bom, tá? É um jogo interessante, é um jogo bacana. Eu gosto. Vou continuar jogando, tentando ou jogando, né? Na medida do possível aí, trazendo novidade pra vocês, gameplay, etc. Eu curti, realmente, eu gostei do jogo, tá? Tá tudo bom, sim. Problemas vários ele tem. Isso aí a gente não pode negar. Mas é um jogão top. Tirando os problemas aí, né? Que acredito que não é culpa do jogo em si, sim. Dos desenvolvedores que, né? Bem amadores, é um estúdio pequeno. Enfim, né? Mas vamos nessa, mano. Vamos continuar aí. Eu vou continuar pelo menos dando oportunidade ao jogo e acompanhar aí. Ai, costinha não. Lá embaixo. Acompanhar aí o seu desenvolvimento e as suas atualizações e tudo mais aí. Vamos dar uma chance ao joguinho, né? Quem sabe vai dar bom aí no futuro, ok? Mesmo assim, ainda tem muita gente jogando ele aí. Mesmo sem servidor, tá? Aqui, dedicado no Brasil. Um sul-americano. Tem muita gente, muito BR jogando ele aí. Então, o link vai estar na descrição caso você queira aí também participar lá do grupo e queira tentar jogar o jogo aí também. É nóis. Beleza? E perdemos mais um round aí. Manos, faz parte da brincadeira. Então, vou ficando por aqui. Deixando pra vocês aí tudo na descrição. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau.